O que é isso? Ele, pô, vê a dedicação do cara, sabe? O cara é muito dedicado. Ele não é um comunicador nato. Isso é que é bizarro. Como que ele é? Ele não é um comunicador nato, cara. Ele é muito esforçado. Muito esforçado. Pra mim, quando eu gravei com ele, eu fiquei pasmo, porque todos os takes ele fazia cinco vezes. Errava, gravava de novo. E ali eu percebi que o cara é puro suor. Ele é o Cristiano Ronaldo, mano, do YouTube, velho. O cara é muito esforço. Claro que o Cristiano Ronaldo tem um talento absurdo e ele também. Não, a gente entendeu. Ele também tem. Não tem como não ter. Mas a quantidade de esforço dele, velho, de gravar e regravar e regravar e regravar. E era um vídeo pro canal de games dele. Tipo, o cara dedicado. Então, assim, é difícil, mano, você superar aquela quantidade de esforço com aquela quantidade de grana que hoje ele tem pra produzir, mano. É, mítico, jovem. É, quer vir.